Olá amigos do canal Rester Tech, mais um vídeo aqui no canal e hoje um programa onde eu vou falar de 6 aplicativos que eu não vivo sem, que você confere logo depois da vinheta. Pois é pessoal, que o smartphone se tornou algo indispensável na nossa vida, isso você já sabe, né? E eu resolvi compartilhar aqui com vocês 6 aplicativos que eu não vivo sem, eu uso muito mais, eu uso dezenas de aplicativos, mas esse daqui, esses 6, eu estou sempre com eles aqui abertos, utilizando a todo momento, tá bom? Então deixa de enrolação e vamos lá para os aplicativos. O primeiro deles pessoal é o Evernote que vocês estão vendo aqui, o Evernote, eu ainda vou gravar mais vídeos aqui para o canal falando dele, Esse é um aplicativo que eu uso há muitos anos, não é só um aplicativo, ele é uma ferramenta, você cria uma conta no Evernote, você usa ele tanto no smartphone, no tablet, no computador, ele tem versão para Windows, tem versão web direto, se você está num lugar que não é a sua máquina, enfim, é um aplicativo indispensável, né? Dá até para dar um curso sobre o Evernote de tão completo que ele é, ele tem tarefas, agendamento de notificações, você cria tasks aqui, você cria anotações, tira foto, gravação de áudio, enfim, é uma infinidade de coisas. E tem até a parte de foto, por exemplo, você tira foto de um documento, quando você vai na busca, pesquisar alguma coisa, ele faz o reconhecimento OCR das fotos, tá? E você quando busca lá no buscador dele, inclusive ele indexa imagens, é muito legal, o Evernote é super completo, não vivo sem, tá bom? O segundo aplicativo é claro, é o WhatsApp, que hoje ele é a minha ferramenta de comunicação principal, tá? Eu não uso o telefone, eu uso o telefone uma ou duas vezes a cada seis meses, sei lá, realmente não uso o telefone, eu só uso o WhatsApp, até porque eu trabalho muito com jobs que exigem aprovação do cliente, então eu mando para o cliente via WhatsApp e ele já me responde aprovando, enfim, texto, imagem, vídeo e o WhatsApp, então, hoje é a minha ferramenta indispensável de comunicação, como acredito que seja a sua também. O terceiro aplicativo é o Adobe Acrobat, que é já conhecido de todo mundo, que é o leitor padrão mundial, né, para PDF, só que nessa versão mobile, ele acrescentou uma função muito bacana, que é você poder digitalizar documentos, então você entra aqui no Reader, ele tem aqui, ó, digitalizar e você pode fazer a digitalização de um documento a partir dele, eu não estou com nada aqui que eu possa exemplificar, mas, por exemplo, você pode tirar uma foto de um documento aqui e automaticamente ele já converte para PDF, é muito legal, além de ser o aplicativo aí padrão, né, para mundial em termos de leitor de PDF, tá bom? Então, não vivo sem o Acrobat aqui. O quarto aplicativo, que eu também não vivo sem, que é o gravador de som, né, que eu uso muito, às vezes até para, como uma segunda captação de áudio num vídeo, enfim, esse daqui é o padrão do meu Zenfone Selfie aqui, mas todo celular, né, todo smartphone tem o seu gravador, que eu uso muito, pessoal, quando eu tenho que anotar, às vezes, alguma ideia ou eu tenho que mandar um áudio para o cliente e ninguém merece ficar segurando aquele botãozinho do WhatsApp para mandar áudio, então, às vezes, você quer mandar um áudio mais longo explicando algo, eu uso muito o gravador de áudio do meu celular, que funciona para caramba, então, é o quarto aplicativo que eu não vivo sem. O quinto aplicativo que eu não vivo sem, que eu uso demais, é o gravador AZ Screen Recorder, que, inclusive, eu estou usando para gravar a tela, que vocês estão vendo o insert aí, eu estou usando para gravar a tela do meu celular. A função dele é exatamente essa, você dá rec ali, ele começa a gravar tudo o que você faz aqui no seu smartphone, ele grava tudo, tá? Então, você está passando as telas, os aplicativos, tal, ele grava e você depois exporta em um vídeo, ponto MP4, é muito legal, grava tela, grava áudio, vocês agora estão ouvindo o áudio gravado por ele aqui, tá? Então, o AZ Screen Recorder é o aplicativo que eu uso para gravação de tela muito competente, beleza? E o sexto e último aplicativo, que é uma dica aí bem bacana, que é o Carango, esse último aqui que vocês estão vendo, tá? O Carango, pessoal, serve exatamente para você controlar o seu carro. Você faz troca de óleo, você anota aqui, você faz abastecimento, você anota aqui, aí ele faz consumo de combustível, ele faz o cálculo direitinho, você andou na cidade, andou na estrada, é muito legal, você coloca quilometragem e ele te dá todos os dados aqui, é muito bacana, o Carango, ele é bem completo, você pode ativar alarmes para troca de óleo, enfim, para manutenção do seu carro. Então, esse daí é o sexto e último aplicativo que eu não vivo sem, tá bom? Faltou algum aplicativo aqui que é imprescindível para você? Coloca aí nos comentários qual é ou quais são esses aplicativos, tá? Eu ainda vou falar muito sobre aplicativos de celular, porque são coisas que hoje em dia fazem muito parte da nossa vida, tá bom? Gostou desse vídeo? Clique em gostei, se inscreva no canal Raster Tech, continue nos acompanhando aqui, um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus